Olá, eu sou o Cacá e estamos de volta aqui com um tão pedido mini itens de Minecraft. Agora com muito mais opções para download. Fiquem ligados aí que eu já volto. A primeira coisa que você vai precisar fazer é o download desses arquivos que está na descrição aí embaixo. E depois você pega esse arquivo e imprime em papel coucher, 120 gramas, papel brilhante, num tamanho A3. E você também vai precisar de um estilete ou até de uma tesourinha. Eu prefiro uma tesourinha porque é mais fácil de trabalhar. Essa é uma etapa muito simples. É só recortar tudo em volta com cuidado para não estragar o desenho. Depois de todos os mini itens aqui cortados, eu já tenho esses dois exemplos aqui que foram feitos no vídeo anterior a esse. E agora a gente tem muito mais opções. Inclusive nem todas estão aqui. Seguinte, o que você vai precisar fazer para dar essa espessura aqui do material é o seguinte. Você pode usar papelão normal. Você vai lá no supermercado, pega uma caixa, pronto, pá, vai, cola aqui, cortou, beleza. Material de graça. Só que eu não curto muito ele porque ele tem essa lateral aqui furadinha, não fica tão bonito. Por isso que eu prefiro usar aqui ó, o foin. O foin é uma chapa de isopor que você encontra até no supermercado também, nas bandejinhas de queijo, de presunto, etc. Você limpar tudo certinho, você consegue também usar para isso, tá? Aqui é uma de 5 milímetros. Ela é meio grossona. Eu acho que fica um pouco exagerada. Eu prefiro essa espessura aqui ó, de 3 milímetros. Então, você pode usar uma dessa aqui, beleza. Bandejinha de queijo. Ou pode usar até essa daqui ó. O foin, esses aqui são dois foins. Só que esse daqui é coberto com papel dos dois lados, tá? E você que não encontra aí na sua cidade e tal, você pode encontrar em papelaria, loja de materiais artísticos e etc. Mas se você não encontrar, você pode entrar aqui ó, o site que está aqui embaixo, fumapaper.com.br Que lá eles entregam para o Brasil inteiro, tá? Então, não tem mais chororô. Agora você consegue comprar na boa. Seguinte, eu vou usar esse daqui porque eu queria uma espessura mais fina. E ao mesmo tempo, essa cobertura de papel de um lado e do outro, dá uma espessura, não espessura, mas ela segura mais o isopor. Ele não dobra tanto. Justamente porque as fibras do papel seguram ele. Então, dá uma segurança maior e não precisa ter uma espessura tão exagerada. Então, o que você vai precisar fazer primeiro é o seguinte. Vamos fazer essa pá de ouro aqui ó. E você faz assim ó. De um dos lados, você vai passar cola, tá? Aqui como é papel, você pode usar cola bastão. Ela costuma fazer muita melecada assim, não gosta muito de usar. Você pode usar cola de escolar mesmo, cola branca. Junto com um pincelzinho, tá? Você passa aqui ó. Ou então, se você for colar no isopor, papel no isopor, use cola de isopor, tá? Aquela transparente com cheirinho de álcool. Então, vamos colar essa daqui, já que a gente vai usar aqui com cobertura de papel. Vamos usar aqui a cola branca pra isso. Pronto. Passou em tudo aqui ó. Passou em todas as bordinhas, tudo certinho. Você vem aqui e cola em cima. No meu caso, em cima do foã. Ai, caiu. Beleza, deu certo. Colou aqui. Vou colocar inclinado. Beleza, deu. Inclinado pra garantir que ia caber. Dou umas apertadinhas aqui. Confere que tá tudo certinho e tal. Deixa secar. E depois, com o estilete, a gente vem e recorta toda a beiradinha em volta, tá? Lembre-se que na hora de recortar, você vai acabar riscando a mesa. Que nem como essa mesa aí tá toda rabiscada e cortada com estilete. Então, o que eu recomendo é você pegar uma tábua, qualquer material, alguma mesa que não tem problema de riscar. E você vai e recorta em cima, tá? Cuidado aí pra não estragar a mesa da sua casa. Terminado o corte, é só você colar o desenho do outro lado. Pronto. Agora já tá tudo aqui colado. Aí, você só precisa pintar as bordinhas aqui, ó. Que tá bem branco, aí fica meio feio. Então, você pega uma tinta. No meu caso, eu tenho a tinta acrílica preta aqui. E eu já uso aqui o mesmo pincel que eu usei pra cola. Eu lavei. E vou usar ele agora pra pintar aqui as bordas. É só pegar e pintar. Pegar a tinta que já tá aqui na tampa. E aí, você pinta as bordas todas de preto. Caso suje, assim ó. Como aqui sujou. Você só vem, pega um papel molhado e limpa a parte de cima. Aqui no caso também, a parte de baixo que acabou sujando. E está aí. Pronto. Simples. Muito fácil. E se você aí gosta do trabalho do Cacá, deixe o seu gostei e o seu favorito, que é uma grande ajuda que você dá para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.